As crianças podem vir para o pediatra homeopata desde os primeiros meses de vida. Habitualmente a gente faz a primeira consulta com 15 dias e depois fica fazendo mensalmente para fazer o acompanhamento da poericultura. E na verdade, os pacientes referem uma enorme diferença quando começam a fazer a poericultura junto a um pediatra homeopata. O pediatra é um educador e faz todas as orientações alimentares e o acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento da criança é feito de forma tradicional, como qualquer pediatra faz. E o acompanhamento feito com o medicamento homeopático, ele fica muito mais completo. A gente consegue diagnosticar os problemas mais comuns, a gente consegue tratar e consegue também prevenir as patologias que por acaso possam ocorrer nos lactentes, que é as crianças no primeiro ano de vida. Então a gente faz um acompanhamento muito bom, fantástico e habitualmente essas crianças adoecem muito menos porque a gente sabe que as crianças pequenas, imunologicamente, elas são muito mais susceptíveis do que as crianças maiores. Então a gente tem uma grande proteção através do leite materno. A segunda grande proteção é a vacinação, que é uma coisa que muitos acreditam que os homeopatas não compactuam com o processo de vacinação. Eu devo dizer aqui que a maioria dos homeopatas acredita na vacinação e usa, dependendo muito dos pais, mas a minha orientação é que vacinem sempre que possível. E essa é a segunda grande barreira. E a terceira barreira é a barreira imunológica natural. E o medicamento homeopático estimula essa imunidade nas crianças, fazendo com que elas adoeçam muito menos. Então, sim, o acompanhamento da criança pequena, do lactante, já no início de sua vida com homeopatia, ajuda e muito a evolução e o crescimento saudável dessas crianças.